As aves de rapina, são aves carnívoras que compartilham características semelhantes, como bicos recurvados e pontiagudos, garras fortes e visão de longo alcance. Assim, as rapinantes são aves ágeis na captura de seus alimentos. Grandes artrópodes, peixes, anfíbios, pequenos mamíferos e pequenas aves são consideradas suas presas. Além disso, eles têm uma visão aguçada, para detectar comida à distância, ou durante o voo. Seus pés são fortes e equipados com garras para agarrar, ou matar presas, e seus bicos são poderosos e curvos para rasgar a carne. Até mesmo as destemidas tartarugas com seus resistentes cascos, não são suficientes para escapar das garras afiadas da ave de rapina, como mostrado nesse vídeo agora. As cabras das montanhas, é endêmica da América do Norte. Esta espécie, é um escalador de pés firmes, comumente visto em penhascos. Muitas vezes acabam virando presas faces das aves de rapinas, na maioria das vezes, as aves de rapina, vêm de cima com suas garras afiadas, e tenta arrastar as cabras das montanhas, forçando-as cair em penhasco abaixo. Música 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 Até nós, seres humanos, já fomos presas das aves de rapinas. Algumas evidências apoiam a alegação, de que a águia coroada africana, ocasionalmente vê crianças humanas como presas. Com um relato de testemunha de um ataque, no qual a vítima, um menino de 7 anos, sobreviveu ao ataque de uma águia, e a ave foi morta logo em seguida. Recentemente foi descoberto, parte do crânio de uma criança humana em um ninho. Isso tornaria o único pássaro vivo conhecido como predador de humanos. Música Muitas histórias de índios brasileiros, falam de crianças maltratadas por uiruetê, aves de rapina em língua tupi. Existe inúmeros relatos de grandes aves de rapinas, atacando seres humanos, mas não está bem claro, se eles pretendem comê-los, ou se essas aves, já tiveram sucesso em matar um. Música 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 Música